Já ouviu falar em locais onde ficam milhares de servidores hospedando sites e projetos web dos mais variados tamanhos e complexidades? Você acha que é só colocar um computador na internet para hospedar um site? Você vai ver nesse vídeo que não é bem assim. Data Center é um local onde existem milhares de servidores. E quando eu digo milhares, são milhares mesmo. Alguns data centers conseguem ter mais de mil servidores ligados todos ao mesmo tempo e servindo as mais diversas finalidades. Dentro de um data center, pode ter um computador que está hospedando o seu blog, pode ter um outro computador ou servidor hospedando uma aplicação super completa de CRM ou RP. E do lado desse, pode ter uma outra máquina ali, outro servidor, hospedando um jogo. Ou seja, num data center, você tem milhares de computadores, milhares de servidores parrudos máquinas de última geração que servem para manter um site, um projeto ou até mesmo um servidor de game online. Sabe quando você vai jogar Minecraft ou LoL? Você, do seu cliente ali do jogo, do jogo que você abre no seu computador, ele se conecta num servidor e esse servidor está hospedado num data center super moderno. Porque esses locais precisam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pode haver queda. Então, se cair a energia na cidade que o data center está, ele continua funcionando, porque ele tem geradores. E esses geradores são a diesel. Vamos dizer que acabou a energia na cidade de São Paulo. E lá no centro da cidade tem um data center. Este local não pode ficar sem energia. Então, o que eles fazem? Eles possuem no-breaks de última geração, que seguram ali os servidores, as mil, as duas mil máquinas que estão ali dentro do data center. Eles seguram por alguns minutos, até que um gerador diesel entre em ação e possa manter tudo funcionando. E o mais doido ainda é que se, de repente, esse gerador acabar o diesel, eles têm um outro data center com uma cópia fiel em tempo real daquilo que estava ali no centro de São Paulo. E aí eles levantam lá instantaneamente. Desta forma, o seu site, seja ele um blog, seja ele uma super aplicação ou até mesmo um servidor de jogo, nunca vai sair do ar, porque os data centers são poderosos. E agora eu quero mostrar para vocês um data center em Houston, lá nos Estados Unidos, que a HostGator utiliza. E nesse tour virtual que nós vamos fazer, vocês vão ver que o negócio é poderoso demais. Então, aqui no início do tour, você tem uma visão de cima do local, já dá para ver que é gigante. Aqui tem os geradores, olha só o tamanho dos geradores que tem aqui. Inclusive, tem uma parte aqui para gerar energia também. Então, é como se fosse um mini local para só gerar energia. Isso é sensacional, cara, porque olha o tamanho de um lugar para hospedar site. A gente nem imagina, né? Quem não conhece, fala, ah, fica no quartinho do fundo lá da empresa de hospedagem. E não, tem que ficar em uma estrutura desse tamanho, isso que é legal. Segurança total, para entrar você tem que ser autorizado, tem que trabalhar lá dentro. E mesmo assim, os funcionários que estão lá só acessam determinados locais. Então, um funcionário X só vai até a sala X. E para entrar mais dentro ali, ele precisa ter autorização, isso que é legal. Então, eles mostram aqui toda essa parte de segurança, mostram ali que você tem que ser autorizado a entrar. Esse 3D aí do Playstation 2 é legal, vai. É bem bacana, vai. É nostálgico. Aí ele dá uma visão bacana ali por dentro do datacenter. E aqui eles trabalham também com a digital. Isso é bem legal, é uma segurança a mais. Não tem como ninguém roubar o seu cartão para entrar lá no seu lugar. E aqui eu pausei porque é o seguinte, cada datacenter tem várias salas. E cada uma dessas salas tem lá seus milhares de servidores. Então, como a gente vai ver aqui, a hora que entra, não é esse monte de gabinete que a gente vê aqui em casa. Não é esses gabinetes que a gente vê em lojas de computador, não. Então, são racks e cada um desses racks podem ter até 80 servidores, que é como se fosse gaveta. Você tira uma gaveta, é um servidor inteiro ali, com processadores, com memória, com disco rígido ou SSD, que é o caso da HostGator. Então, é muito complexo. E olha só, a refrigeração, eles têm ali os racks com os seus servidores, mas tem também a parte de refrigeração. Porque isso aqui não pode passar de 21 graus. Isso que é terrível. Se você imaginar, você tem que manter o ambiente sempre a 21 graus, entre 19 e 21 graus. Imagina a quantidade de calor que sai de dentro dessas estruturas aí. Porque o computador faz calor, não tem jeito. O notebook que eu tenho aqui está sofrendo agora, porque eu estou rodando o vídeo e estou gravando. Então, ele já está aqui sofrendo. Se eu colocar a mão nele, ele está super quente. Imagina um servidor de alta performance, com um monte de coisa ali rodando ao mesmo tempo, o quanto ele esquenta. Então, por isso que tem que manter o refrigerado. Aqui também ele mostra um pouco da estrutura de energia, para manter tudo isso no ar. E olha só que legal, ele tem um gráfico aqui que te mostra. Tem a companhia de energia, a que fornece energia para eles. Daí tem transformador, tem gerador, tem toda uma cadeia de segurança ali na energia. Porque isso não pode sair do ar. O cliente nunca pode ficar com o seu site fora do ar. Seja ele um blog ou uma loja virtual que vende milhões por mês. Então, isso que é legal, quando você hospeda o seu site em uma empresa séria, que tem um data center numa estrutura dessa. Olha o tamanho disso, cara. É sensacional. Aqui de novo ele mostra um gráfico bem interessante sobre a questão da redundância. Se cai aqui, o que acontece? Isso é muito legal. Ele trabalha com fibra ótica. Se falhar, eles têm redundância na fibra também. Então, nem o cabo de um data center pode falhar. E se falhar, ele tem dois, três redundantes ali para entrar no ar na hora. Assim, o usuário nem percebe que o site ali, que o data center dele caiu. Porque cai aqui, né? Por exemplo, caiu em Houston. Ele já, no mesmo segundo, ou no mesmo milésimo de segundo, ele já está de novo no ar com o data center em outra cidade. Ou até em outro país. Se, de repente, o Estados Unidos é atacado. Então, eles sabem disso, que pode ocorrer um ataque terrorista. Então, eles possuem data centers em vários locais. Alguns em locais até secretos. Para entender como isso é importante para o pessoal que gerencia um data center. E aqui tem o pessoal da segurança. Isso aqui é segurança física. Não é só segurança digital, não. Como eu falei, você não pode ficar entrando lá. Eu vou chegar lá e vai vir conhecer o data center aí, tio. Não, ele não vai deixar eu entrar. Porque tem segurança. E segurança física mesmo. Eles sabem quem está lá dentro e quem são as pessoas que estão lá. E fora isso, tem o pessoal da segurança digital também. Que aí é para evitar invasão, evitar que o data center seja invadido por um hacker. Então, eu acho legal conhecer toda essa estrutura que está por trás da hospedagem de um site. Sensacional, hein, Tecker? Eu, quando visitei um data center pela primeira vez, ali em Uberlândia, fiquei assim, meu, não acredito que isso aqui é tão grande que tem que ter toda essa segurança, tanto física quanto digital. E lá dentro era um frio, hein? Tanto que na hora que a gente ia entrar no data center, eles davam uma jaqueta para a gente, para poder ficar de boa. Porque o negócio era gelado mesmo. Por isso, é muito importante saber aonde você hospeda o seu site ou o seu projeto web. E é justamente por isso, né, por uma estrutura tão boa e tão legal que a HostGator tem, que eu, aqui do TechZoom, vivo indicando eles. E se você também quer hospedar o seu projeto numa infra tão poderosa quanto essa que nós vimos hoje, dá uma olhadinha no primeiro link na descrição, tem descontos e promoções exclusivas para você, amigo Tecker. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. E, claro, assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!